Fala aí galera, aqui quem fala é o Pedro E hoje eu já tô aqui no vlog com o Viral Pra ver se a gente Grava um vídeo, uns vídeos aqui gente E melhora o nosso canal, então já vai Deixando o like, se inscrevendo no canal Ativando o sininho, dá pra caramba Então bora lá, olha gente, eu fiquei em terceiro E eu subi Que isso? Uma caixa Uma peça de avatar gente, eu ganhei uma caixa do nada Iluminação gente, eu ganhei um monte de coisa Peça de avatar de novo Moço infinito Tem muito mais Peça de avatar Peça de avatar do dragãozinho Quanta coisa Não gente Quanta coisa tem nesse baú É o mesmo PC Gente, eu não sei quanta coisa Que eu ganhei aqui, tá Meu Deus amado Nossa gente Eu ganhei muita coisa Gente, eu vou abrir Esse negocinho aqui Esse baúzinho aqui de crédito E vamos ver o que vai sair PC PC pro gamer galera Três diamantes Peça de avatar Gente, conseguimos mais um PC Muito da hora Gente, eu tô muito feliz Caramba E vamos abrir Muito desse caixa especial gente É meu amigo que tá aqui, tá gente Dora Que eu já tenho também Peça de avatar Gente, eu ganhei muita coisa agora A Dora eu já tenho Meu Deus Gente Muita coisa Consegue para dois Eu tô ganhando um monte de coisa Três diamantes Peça de avatar Não vai abrir muito baú hoje gente Muito, muito, muito Eu acho que vai dar pra gravar Pelo menos um vídeo Meu Deus Vamos abrir mais um Peça de avatar Moeda John É uma catarro de taruga Gente Do céu Quanta coisa Meu Deus Mais um E essa é a última gente Sem diamante Câmera de vídeo cinema Nossa gente Vai dar pra colocar um monte de coisa Peça de avatar Que eu já tenho Nossa gente Que que é isso Quanta coisa que nós ganhamos aqui Agora gente Olha Meu quarto assim Eu vou evoluir Já volto Gente Aqui mudou Só o John, tá Mas olha o quarto Olha isso Gente O quarto ficou muito legal Então vamos fazer Nosso primeiro vídeo Gente Eu vou comprar aqui O console de videogame Aí ó Tá vendo que tá O console ali Só um Só um videogame Mas agora gente Vai ter dois videogames Então vamos fazer um vídeo Gente Eu vou fazer um vídeo de cachorro Então bora lá Bora lá gente Isso Depois nós vai na liga gente Que eu vou ganhar Alguma coisa Que eu sei Que eu sei Que eu sei Que eu sei que eu ganhei Alguma coisinha E vamos na peça de avatar Nossa gente Tem muita coisa Ah gente Eu não gostava do vídeo Assim tá de boa Às vezes Às vezes Pessoas só tão afim De outro tipo de vídeo Vamos lá gente Pera aí gente É que meu celular Tá sem bateria Mas dá pra gravar um vídeo Pode ficar tranquilo Vamos ver aqui na liga Gente Que ele vai falar Alguma coisa Que eu sei Que eu subi de Liga Dez vezes Em que vlogger Falhou Em me derrotar Você não vai acreditar Como Perdeu 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 Ah não Quero dar vitória Nananã É um carinha doido Tá bom Eu só sei Que eu vou ter Que derrotar ele Não quero Tá bom Ô fadinha Você fala muito Caramba Nossa gente Eu vou ganhar Nossa agora só tem Primeiro Segundo E terceiro Gente Agora Vou ter que fazer Muito vídeo Então bora lá Pra mais um vídeo E vamos ver aqui gente Quantas coisas Que nós ganhamos Abre aquelas caixas Ó Eu ganhei isso gente Eu não sei pra que Que serve Mas tá bom Eu sei que nós ganhamos Alguma coisa Isso gente Nós ganhamos Essa florzinha aqui Mas não Mas não quero Essa florzinha Quero esse ponteiro Na minha cara Não sei pra que Mas eu gostei Aqui gente Ó Nós recebemos Essa roupinha Que eu achei Muito top E essa também Mas eu achei Mais daora essa Porque parece De um vampiro Não é gente Ó gente Essa calça Que muito daora Eu gostei demais Calça da caveirinha Vamos colocar Aquela calça gente Que eu achei Muito mais legal Não conseguimos Nenhum cabelo né Nenhum Nenhumzinho gente Caramba Estamos pobres Então vamos lá Pro nosso Segundo vídeo Voltei gente Tamo acelerando Aqui Opa Esqueci de falar Gente É um vídeo De comida Tá bom Eu vi Que a galera Tava pedindo comida Aí Eles pediram comida Ó gente Gostaram hein Então você fez Mais um vídeo viral Viral gente Mais um vídeo viral Pra nosso canal Eu vou conseguir Um negócio de cozinheiro Conseguir um preciso Eu já sabia gente Por isso que eu tava Esperando aqui Aqui ó gente Eu posso melhorar Eu tô usando Vamos melhorar Olha gente Mudou Bora fazer um vídeo De tecnologia Bora lá gente Tô fazendo um vídeo Aqui de tecnologia Olha gente Nosso quarto Tá lindíssimo Gente Tá muito lindo Nosso quarto Nossa gente No último vídeo Nós conseguimos Um computador Nesse vídeo também Gostaram De novo Gente Tão gostando muito Do meu canal Meu Deus gente Eu acho que eu vou fazer Mais um vídeo Tá gente Vou fazer mais um vídeo De tecnologia Já volto Você lançou O seu próprio livro Que rapidamente Virou um best leader Você ganhou Cento Cento Dez milhões De visões Eu sou por isso Gente Vamos Uau Muito bom Bora pro vídeo De tecnologia Bora lá gente Então grava mais um vídeo De tecnologia Vai ser o último vídeo Do nosso vídeo Né Último vídeo Do nosso Do vídeo Tá falando errado Mas vamos lá gente Vamos ver Eu faço lá pra mostrar Meu amor Pelo Meibo Não quero Vamos lá É gente Gostaram Vocês aqui Amaram o seu vídeo Mas o tema Não era viral Mas tá bom gente Então gente Vou deixando o vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho Da notificação Tchau gente Tchau 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 Tchau